Recentemente muitas pessoas estão me perguntando sobre a dose do Meloxicam. Eu falo bastante sobre o Meloxicam em gatos em se usar a dose 0,03 a dose 0,05 miligramas por quilo. E aí o pessoal fala assim para mim, Luiz, mas na boa das medicações, se a gente pegar na internet, procurar as doses do Meloxicam em gatos, fala que é a dose de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. Tudo bem, pessoal, mas esta bula já tem estudos que mostraram que você utilizar uma dose de 0,03 miligramas por quilo a 0,05 miligramas por quilo, quer dizer, uma dose fora da bula extremamente menor, pegar uma dose de 0,05, é metade do 0,1. É uma dose que tem efeito analgésico, anti-inflamatório em gatos, só que tem um efeito nefroprotetor. Então você pode usar em animais que tem doenças, por exemplo, animais idosos que tem doença articular degenerativa, pensando em uma droga nefroprotetora. Porque se você for pensar um animal que vai fazer uso mais prolongado de anti-inflamatório, dose altas, gatos, principalmente do, a gente pensa, vou destruir o rim desse paciente. E a gente sabe que essa dose de 0,03 a 0,05 é uma dose nefroprotetora, principalmente se você usar a dose de 0,03 miligramas por quilo. É super interessante você utilizar essas doses e toda vez que você for pensar em felino, pessoal, não pensa mais nessa dose 0,1, 0,02 miligramas por quilo. Quer dizer que esteja errado? Não, não está errado. Mas se você for pensar em questão nefroprotetora, você faz uma dose menor. Certinho?